Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal. Para quem não me conhece, eu sou Maria Ferreira. Hoje, nossa aula vai ser de frisadores, tá? Vamos fazer essa flor com o nome Ibiza, tá ok? Ó, eu fiz ela com quatro pétalas, tá? Mas se você fizer com mais quantidade de pétalas, fica perfeita. Aqui eu fiz uma, ó. Olha aqui, ó. Ó ela grande como fica linda, tá vendo? Fica muito bonita. E a nossa aula vai ser ela hoje, tá ok? Antes de eu mostrar os materiais para vocês, eu vou mostrar aqui os frisadores que a gente vai usar, que é os frisadores da Fabiana Ruiz, da Florarte, tá ok? Vou deixar na descrição do vídeo o número do telefone dela, do WhatsApp e o site, tá? O link do site para você entrar em contato aí, se quiser adquirir qualquer peça, tá ok? Ó, esse é o frisador da Ibiza e vamos utilizar aqui essa folha que já tem a aula dela aí também no canal, tá? Então, vamos por materiais. Um dos materiais são os frisadores, tá? Você vai utilizar aí o arame, a areia, essa areia aqui, ó, você também pode utilizar aí o que você tiver para fazer o seu pistilho. No site também já tem para venda essa areia também, tá? Um palito para marcar, tesoura, fita crepe, o EVA da cor da sua preferência, tá? Cola instantânea e essa tinta aqui que é verde oliva, tá? Você vai utilizar um ferro de passar, uma prancha ou um grill para poder aquecer o EVA. Eu fiz aqui um molde para a gente fazer a sépala, tá? Mas, se você não quiser a sépala, fazer a sépala, você pode frisar a flor e recortar essa parte gordinha daqui, tá vendo? Recorta ela para fazer a sépala, fica perfeito, tá bom? Vamos para o primeiro passo. Você vai pegar o seu EVA, ó, com a tampa do frisador, você vai fazer de molde, ou você pode cortar o quadrado como eu vou fazer, tá? Vou cortar com a parte maior do frisador, ó. Vou marcar aqui, ó. Um pouquinho maior do que o frisador, aí você pega seu frisador, coloca a folha, tá? Na posição certa e esquenta seu EVA, tá? Quando estiver bem molinho, deixa ele ficar bem mole mesmo, tá? Bem molinho, porque o frisado vai ficar perfeito. Aqueceu seu EVA, você vem aqui, ó, coloca, coloca a tampa, ó. Você pode ficar em pé e soltar o peso, ó. Aperta bem a ponta, o fundo e dá uma chacoalhadinha assim, tá? Ó. Olha que maravilha. Bem frisada. Aqui depois a gente recorta, tá? Vamos frisar logo a pétala, tá? Tem a marquinha, ó. Tem a marquinha pra gente saber onde fica. Eu marquei aqui também. Aí você bota o seu EVA pra esquentar. Tem que ficar bem molinho também, tá? Aqueceu. Aí você vem aqui, ó. Coloca. Ó. E aí, como é pequena, você pode fazer isso aqui, ó. Ó. Olha que lindo fica isso. Bem frisado, tá vendo? Feito isso, vamos marcar aqui, ó. A cépala. Tá? Ó. Marcou. Agora recorta na marca certinha aí que você marcou, tá? Do molde, ó. Ó. Recortei aqui. Agora eu vou fazer isso, ó. Cada pontinha dessa eu vou separar em duas, tá? Porque fica mais fino e mais cheio a cépala, ó. 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 Separei, ó. Tá vendo? Agora aqui, agora a gente esquenta ela, tá? Eu não vou pintar a cépala nem a folha porque o EVA é escuro, tá? Ó. Terminou, ó. Esquentou. Vou fazer isso aqui, ó. Pode ser também com palito e a buchinha, tá? Aí eu vou fazer isso aqui. E aqui, ó. Vou dar uma bagunçada, ó. Ó. Só pra não ficar juntinho. Ficar bem separadinho isso aqui, ó. Ó. Porque se você não fizer isso, é como se você não tivesse cortado. Porque eles vão grudar um no outro, ó. Tá? Ó. Ficando desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Agora pra recortar a nossa flor, a gente vai pegar aqui, ó. Vai separar até embaixo, até perto dessa bolinha aqui. Vai separar todas as pétalas, ó. Aí na hora de recortar, a gente vai recortar assim, ó. Começa daqui, de baixo. Ó. Vem cortando. Aqui, ó. Aqui dá uma descidinha. Aí, sobe. Desce de novo. E aqui, segue a lateral até aqui embaixo. Ó como vai ficar. Tá vendo? Tem... Corta esse zigue-zaguezinho aqui certinho do frisador, tá? A marca do frisador certinha, ó. Começa aqui, ó. Aí, sobe, ó. Chega aqui, ó. Aqui. Você dá uma descidinha, ó. Dá uma descidinha. Aí, sobe. Ó. Aqui dá uma descidinha de novo. Aí, sobe e segue aqui pra lateral. Ó como fica. Se você quiser cortar mais aqui embaixo, ó. Vai ficar perfeito. Porque ela não vai ficar tão colada uma na outra, ó. Tá vendo? Então, todas as pétalas, você vai fazer esse recorte aí, tá? Ó. Dá uma descidinha. Aqui de novo. E aqui, segue. Tá ok? Então, você vai fazer esse processo aí na sua pétala toda. Ó, pessoal. Recortei aqui as pétalas. Que eu vou usar em uma flor, tá? As outras eu fiz de quatro, tá? Essa daqui, ó. Eu vou fazer de seis pétalas, tá ok? Agora sim. É... Eu vou fazer essas folhas, pessoal. Essas pétalas, elas vão ficar desse jeito. Só que a última pétala, a última flor que a gente vai colocar, eu vou fazer isso aqui, ó. Mas também, se você não quiser fazer também, você não gostar, você não faz, tá? Ó. Eu achei que ficou diferente, tá? Uma só, tá ok? Que eu vou fazer esse processo aqui, ó. Só em uma. Ó. Ficando desse jeito, que essa aqui é a última, tá? Então, ó. Aqui, eu vou cortar. A folha, não tem segredo também, ó. Você segue aqui, ó. Não corta muito na beirada, tá? Deixa essa beiradinha aqui pra baixo, ó. Ó. Não tem segredo também. Sempre deixa com ponta, que eu acho que ela fica muito bonita com a ponta. Pronto. Ó. Bem frisada, perfeita, né, pessoal? Aqui, eu vou pegar aqui, ó. E vou dar uma puxadinha, ó. Aqui também, que é onde vai ficar na minha arte, porque eu não vou fazer minhas folhas separadas da minha flor, tá? Vou colocar tudo na arte só. Ó. Aí, eu pego e faço assim pra ela não ficar muito colada, tá? Ó. A quantidade de folha em cada arte aí fica a sua preferência, tá? Certo? Agora, vamos fazer o pestilho. Pra fazer o pestilho, dependendo do tamanho que você quer o seu pestilho, eu vou fazer o meu bem cheinho. Então, você vai cortar desse jeito aqui, ó. Ó, todo desse jeito, tá? Já deixei o meu cortado aqui, ó. Ó. Tá vendo? Então, pessoal, como eu quero o meu pestilho bem gordinho, bem cheio, igualmente a esse daqui, ó. Ó, igual a esse. Então, eu vou botar esses dois pedaços aqui, ó. Eles dois juntos, dá 45 centímetros, tá? Ó, então, eu vou colocar os dois pra ficar bem grandinho, tá? Ó. A largura aí, você vai fazer ele compatível com o tamanho da sua pétala, tá? Deixa eu medir aqui, ó. Três centímetros de largura, tá? Então, eu vou pegar o meu arame. Ó, vou pegar meu arame aqui, ó. Vou colocar cola. Vou enrolar essas duas tiras, tá? Meu arame já tá dobrado aqui. Ó. Vou pegar aqui, ó, e vou dobrar os dois, tá? Daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês. Ó, pessoal. Coloquei aqui, ó, tá vendo? Ó. Agora, feito isso, ó. Eu vou arredondar essa parte aqui, ó, que é pra encaixar na minha flor. Ó. Ó. Ficando desse jeito, tá vendo, ó? Agora aqui, eu vou arredondar também aqui, ó. Ó. Pra ficar redondinho mesmo, tá? Pronto, ó. Ficou bem redondo. Agora, eu vou vir com minha prancha, ou você tiver um grill, você vai dar uma esquentada aí, ó. 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 Esquentou aí, você pega aqui, ó, e vai passando a mão assim, abrindo, tá? Ó. Pronto. Aí, feito isso aqui, ó. Vou botar aqui, ó, um pouquinho de cola. Vou pegar a minha areia. Ó. Vou molhar essas pontinhas todas aqui, ó, na cola, tá? Molhei todinho. E agora, eu vou correr aqui na minha areia, ó. Olha. Que lindo fica. Se você quiser mais cheio, é só colocar areia, ou colocar bastante cola aí, e correr aqui na areia, tá? Pronto. Aí, feito isso, vamos armar nossa flor agora, tá? Ó. É, o certo dela é aqui, ó. Só que eu vou colocar pelo avesso, ó. Tá certo? Ó. Vou botar o contrário. Coloca o cola aqui, ó. Eu quero essa bem fechadinha. Ó. Vou encaixar aqui, vou fazer isso, ó. Tá vendo? Aí, aqui, eu venho com a outra novamente, ao contrário também, tá? Todas essas daqui, todas essas pétalas aqui, ó, eu vou colocar ela ao contrário. Só essa daqui, que eu vou colocar do jeito certo, que é assim mesmo, tá? Tá bom? Ó. Coloquei a... A segunda pétala. Não esquece de intercalar, tá? Tem que intercalar. Coloquei, tá vendo, ó? Ó, como ficou linda. Ela grande, fica muito linda. Agora, eu vou vir aqui com a última, ó. Vou botar ela certa, tá? Que eu tava botando esse lado pra cima. Agora, eu vou colocar assim, ó. Do jeito certo mesmo, ó. Ó. Intercalando. Ó. Como ela vai ficar, tá vendo, ó? Se você quiser também usar duas pétalas dessa, desse jeito aqui também, fica muito lindo, porque vai ficar mais cheio, né? Olha que linda ficou. Ó. Eu achei que ficou muito linda. Agora, a gente vai vir aqui, ó. A sépula, eu vou colocar desse jeito mesmo, ó. Ó. Tanto faz você colocar desse jeito, assim, pra cima, ou do outro jeito, vai dar no mesmo, tá? Porque lá ela vai ficar toda estiradinha. Coloco aqui, ó. E aí, eu vou encaixar ela aqui, ó. Ó. Ficou perfeita. Ó. O próximo passo agora, vamos colocar aqui, ó. Enrolar a fita crepe no arame, tá? Se você tiver uma mangueirinha aí, não for muito grossa, você pode colocar também, que vai ficar perfeito, tá? Eu não coloquei aqui, porque a flor é pequena, a mangueira é muito grossa. Se eu for colocar, não vai ficar muito legal, não. Enrola a fita crepe bem aqui em cima. E depois, enrolar, você pinta, tá? Pintei, ó. Tá vendo? Agora, você vem aí com a bucha ou um pincel pra você pintar, ó. Com o pincel é bom que dá pra você alcançar ele lá dentro, ó. E não manchar tanto a sécula. Aí, o manchado, você dá uma puxadinha assim, ó, pra não ficar muito marcado. Tá? Ó. Tá ok? Ó, pessoal. Já pintei. Agora, aqui, a folha, ó, pessoal. Se vocês não quiser fazer aquele acabamento com a fita crepe e depois pintar, você pega a sua folha aqui, ó, e ao invés de você cortar essa parte aqui, ó, você rasga ela assim, ó, com a mão, tá vendo? Não corta. Que essa parte aqui vai ficar desfiadinha. Quando você colocar a cola e colocar na arte da sua flor, ela vai ficar bem baixa, não vai dar nem pra perceber, ó. Ó. Você coloca e faz isso aqui, ó. Ó como fica. Ó, não sei se tá dando pra vocês verem direito, ó. Tá vendo? Bem baixinho mesmo. Aqui, agora, é só você vir com a tinta, ó. Ó. Faz o acabamentozinho aqui, ó. Tá? Passa bem de leve na folha, porque a folha não é dessa cor, ó. Ó. Tá vendo, pessoal? Ó. Fica perfeito. E fica bem seguro, tá? Eu vou colocar aqui, ó. Duas folhas. Ó. Como ele fica, tá vendo? Ó. Eu rasgo mesmo assim, eu puxo, ó. Aí fica desfiadinho e fica fino. Tá? Eu vou colocar só duas folhas aqui, ó. Mas as outras artes que eu fiz, tem uns que tem três, tá? Tem quatro. Eu botei meu arranjo bem cheinho de folha, tá? Ó. Pra armar o nosso arranjo, eu fiz todos assim, ó. Eu prendi uma arte na outra assim, ó. Tá vendo? Prendi uma pra cima, ó. E a outra pra baixo. Pra não ficar assim tudo junto, aí eu fiz isso, ó. Tá vendo? Pra ficar uma mais alta do que a outra, ó. Então, as de lá também, eu fiz desse jeito aqui, ó. Ó. Tá vendo? Então, o jeito de armar aí fica a sua preferência. Se você quiser fazer isso aqui, você faz. Se você não quiser, você deixa separado e vai enfiando na argila. Aí fica a sua preferência, tá bom? Eu vou colocar aqui, ó. Eu vou prender, vou colocar junto com as outras e trago pra vocês verem o resultado final, tá bom? Então, meninas. Olha o espetáculo que ficou o nosso trabalho de hoje. Ó. Eu gostei muito. Ficou bem rústico as folhas. Eu achei que combinou com o vaso. Ó. Esse vaso aqui ficou muito bonito. Gostei bastante. Tá vendo? Eu só achei que ele ficou um pouquinho ainda grande pra o tamanho do arranjo. Tá? Ó. Ó que lindo como ele fica cheio. Olha a diferença. Tá vendo? Ó. Ele cheando, fica lindíssimo, ó. Tá? Coloquei bastante folhas. Então, ficando desse jeito. Espero que vocês gostem, tá, pessoal? Se gostar, deixa aquele like, compartilha. E quem não é inscrito, se inscreve, tá bom? Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.